Adriane, a Xuxa, naquele depoimento fantástico, tem muita coisa ali, né, a história do abuso, a história pesada, mas ela também indicou que estava disposta a ir atrás do Ayrton Senna. Pois é. Claramente, assim... E mesmo sabendo que estava namorando, né? Sabendo que você estava namorando, isso teria sido um dia antes do acidente. Essa declaração te magoou? Não. Eu vou te falar, eu acho que ela foi deselegante. E acho que uma mulher que a vida inteira se preocupou com exemplos, não deu um bom exemplo. É a mesma coisa, que ela começava a namorar e eu ia lá atrás do namorado dela. Não acho nem de longe justo, com tantos homens por aí, até porque foi ela que terminou com ele e não foi ele. Até porque isso já tinha acontecido, quer dizer, quando eu comecei a namorar com ele, já estavam separados há mais de dois anos. Não é que foi uma... Não é que foi assim. Não é uma coisa que foi muito recente. Amor, o que você está... Não, não foi nada assim, eu não entrei no meio de nada. E eu achei feio, assim, para uma mulher que se preocupa tanto, porque ela é preocupada com imagem, ela é calada, ela é discreta. Apesar do trabalho dela ser exposto, ela é uma pessoa que manteve durante muitos anos a vida dela lá na Casa Rosa dela, trancada a sete chaves. De repente sai para falar e fala umas coisas que eu realmente não me comovi em nada e honestamente achei mega deselegante. Você acha que ela realmente tem que... Quem sou eu para duvidar? Talvez ela fosse tarde, né, amiga? Um pouco tarde. E eu sempre respeitei muito a relação das pessoas. E acho que não é nada bacana ela ter uma filha. Se ela fala para a filha, corra atrás da pessoa que você quer, mesmo que ela seja casada, namorando, não é um belo exemplo, né? Eu acho que não é. Acho que a gente tem que saber entender, respeitar, saber os nossos limites. E entender que a gente às vezes faz escolhas erradas na vida.